Lá com a roupa do dia, que é a alegria Uma quebrada a foscoeira de chupia Parabéns, foscoeira, uma lancada Uma moça sem lancada Uma mulher, que é de paz e paz Parabéns, foscoeira, uma lancada Uma moça sem lancada Uma moça sem lancada Uma moça sem lancada Uma moça sem lancada Uma mulher, que é de paz e paz Hoje pode transformar E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar 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 Uma moça sem lancada 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 Amém. Amém.